e fala rapaziada do youtube hoje eu vou estar fazendo esse unboxing desse drive rack pa2 que eu comprei chegou hoje eu vou estar abrindo e mostrando o que vem por dentro da embalagem o aparelho manual tudo que vem dentro dele o aparelho é esse aqui drive rack pa2 processador para sistema de som e pelo jeito foi fabricado na china e mais um produto chinês é mas de excelente qualidade para uso em som profissional e aí e aí e aí Agora vamos ver o que tem O que vem dentro da embalagem Esse pelo jeito é o manual Manual grande Manual Aqui um cabo de energia Padrão nacional Padrão brasileiro Novo padrão brasileiro de tomadas Aqui vem um padrão americano Padrão internacional Esse parece um pouquinho maior Aqui o drive rack Desculpe que eu estou com a mão gravando E retirando da embalagem Aqui embaixo alguns parafusos Mais manual Não sei se é manual Manual de instrução Então O que eu estou com a mão gravando? Again BDX-PA2 Ele tá bem lacradinho Vou cortar o plastiquinho e já volto aqui pra mostrar ele sem o plástico